Mais pequeno que Pipe O verde está na lata E aí ele vai ter caixas E vai ter caixas pequenas E aí Apareceu a aranha Você é o mais pequeno? Sim, eu sou mais pequeno Do que você E aí apareceu a aranha Você é o mais pequeno Do que você Zoninha Sim, eu sou mais pequeno Do que você Levarei você para a toca Eu já acordei Aqui está Quem está nascendo São as ovelhas Aqui é a ovelha Essa é a minha amiga Zoninha Olá Zoninhas Depois Estamos quase lá Essa é a caverna Obrigado Pipe Isso é Zoninha Sem ovelhas Isso é Pipe O Pipe Falou muito a vender Coisas pequenas Vista Não é Birde Vista Vista Não é Vista É Vitrapos Vista É Vista 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 Legenda Adriana Zanotto